Música 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 . 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 Aperte de auto, em meio atrás da auto. Aperte de auto, em meio atrás da bunker. Há um aliado. Há um aliado, bol. Cheap! Aqui, só aqui! Vou te apontar! Echto a carro, echto a bunker! Echto a carro, echto a bunker! Echto a c-container! Echto a c-container! Hande de pique! Ik heb er 1, ik heb er 1! De auto is weg! Ik heb er 1, ik heb er 1! Zit! Zip! Paus! Paus op, paus op, paus op! Zip! 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 Ele está ali na caixa de caixa. No ar, não posso se fazer aqui de jaspo? Não posso decir aqui de jaspo? Você vai bater aqui de jaspo? você pode vir aqui atrás de aspol? você pode vir aqui atrás de aspol? você pode vir aqui atrás de aspol? aqui, aqui, atrás de aspol direto de aspol, nem aqui não esteja, mas um e contra a porta sim? sim? Boa noite. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 . 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 A CIDADE NOVA 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 HALF A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Vamos lá! 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 A gente está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está agora na esquerda! Bebrei! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu acho que é um problema Não, mas... Não sei, eu não sei o que a espelha 2x2 Agora 2x2 Obrigado.